Este vídeo tem o apoio da loja Global Data, onde podes encontrar todos os acessórios e periféricos aos melhores preços do mercado para o teu PC. Podes ainda encontrar os PCs da marca RIC. Utiliza ainda o código de desconto RICFAZERES. Como é que é maldinha? De aqui com vocês é RICFAZERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série RIC DE BARRIGAS FAZERES. Amiguinhos, este talvez vá ser ou vai mesmo ser o combate decisivo da minha vida. Porquê? Porque no último episódio, como vocês puderam assistir, eu recebi uma informação do jogo a dizer que seria provavelmente um dos últimos combates. Ou ganhas e segues a tua carreira no UFC, ou perdes e acaba a tua carreira no UFC. Porquê? Porque eu estou praticamente a chegar à reforma. Alguns de vocês nos comentários disseram RIC, isso é o que dá a criares um bené com 37 anos. E o RIC vai-vos explicar, do meu ponto de vista, que a idade não afeta. A reforma é estabelecida pela quantidade de pancada que vocês levam na vossa carreira. Enquanto mais pancada vocês levarem, mais aquela barra que está por baixo aqui do RIC DE BARRIGAS FAZERES vai aumentando. Eu vou-vos explicar porquê. Porque eu tenho... onde é que estava ali? Aparece-me aqui, não. Eu tenho 20 vitórias e 8 rodas. Eu tenho 28 combates. E nenhum lutador profissional de MMA ou UFC faz 28 combates profissionais em apenas um ano. Eu vou-vos explicar porquê. O meu boneco, quando foi criado, foi criado com 37 anos. A idade do boneco não aumenta no jogo. Aumenta sim a aposentadoria, a reforma. E essa reforma é atingida não pela idade, mas eles fizeram uma escala que é atingida. É a minha maneira de ver. Eu posso até estar errado. Mas eu vou-vos mostrar. Olhem aqui. O boneco não subiu absolutamente zero em idade. À medida que eu fui levando pancada na minha carreira do UFC, a aposentadoria foi ficando cada vez mais perto. O que é certo é que eu já fiz 28 combates, 20 vitórias e 8 rodas. Já podia ter sido, se eu não tivesse perdido 8, tivesse ganho alguns dos combates principais. Porque quando eu apanhei nomes de renome, de grande renome, o Rickzão acabou sempre por perder. Como vocês veem, o Rickzão continua com 37 anos. E na minha opinião e a meu ver, avaliando o jogo, a idade não tem nada a ver. Vocês queriam um lutador com 16 anos? Ou queriam um lutador? Eu não sei se está com 16 anos, mas com 18 dá. Ou um com 40 anos. Se levarem o mesmo nível de pancada durante a vossa carreira, a aposentadoria estará no mesmo nível. Enquanto mais pancada vocês levam... Tanto que houve combate sem que eu levei pancada que nunca mais acaba e perdi boé até à aposentadoria. E houve combate sem que eu dei mesmo... Bum, bum! Knockout ao técnico no princípio e ele praticamente não perdeu nível de aposentadoria nenhuma. O que é que acontece? Eu vou ter a derradeira luta neste episódio. Eu vou me tentar concentrar ao máximo porque tenho que ganhá-la. Se perder, provavelmente, ou se começa um rico da barriga de fazeres novo, ou se começa, ou se acaba a sério o SC. Não sei, digam-me vocês. E nós tínhamos para escolher o Haru Takashi e tínhamos para escolher o Kuro Sugiyama. E eu não gosto de facilidades. Vou direto ao Haru Takahashi, que é um lutador da MMA e está na posição 10 do ranking de pesos médios. Sem medo, Zé. Não temos nada a perder. Não temos absolutamente nada a perder. Bom, o que é que o Rickzão aqui vai ver? Vai tentar gastar aqui uns pontinhos. Deixa-me confirmar para os programas que estão todos a bombar, como não podia deixar de ser. Vou gastar aqui uns pontinhos em termos de ações, habilidades, não vale a pena nem atributos, porque isso tenho feito nos últimos episódios. Vou optar... Tenho quanto? Não tenho muito. O que também é uma verdade. O que também é uma verdade. Nem sei o que faço. Se querem que eu vos diga, nem sei o que faça. Nem sei o que faça. Nem sei o que faça. Ações básicas no chão. Não sei o que faça. Para vos serem muito sinceros, tenho muito poucos pontos para gastar. Joelhada voadora, por exemplo. Tenho, de vez em quando, tenho acertado. Vamos passar isto para o nível 2. Gastamos 400 pontos. E vamos tentar passar mais um, outro nível qualquer de soco que esteja a nível 1. A cotovelada, tenho dado também, por exemplo, a cotoveladazinha. Vamos passar também para o nível 2 e acabamos por gastar. Bom, vamos fazer os treinos. Vamos continuar e vamos ver como é que o Rickzão se vai safar. Eu tenho absolutamente de ganhar esta luta. No mundo das lutas, reforços mais difíceis. Tem sido difícil perder peso e você sofre com o cansaço. Outro dos fatores é o cansaço. São muitas lutas. Faz aproximar a idade da reforma. Vai ser mais difícil obter resultados dos treinamentos. Como é que é possível, mano? Como é que é possível? Logo no combate mais importante que eu tenho, acontece nisto. Bom, vamos treinar aqui a defesa. Vamos simular aqui um C. Não tive lesões, o que não foi nada mau. Vamos talvez para as transições no chão ou para o Clint. O Clint, vamos tentar talvez o arremesso, a defesa contra quedas ou o ataque contra quedas. Ok, vamos treinar aqui um A. E vamos treinar mais o Q. Deixa-me ver, Ricardo. Vamos treinar os... É pá, vou para golpes rápidos. Mas não tem nada a saber, não é, Zezocas? Vamos para golpes rápidos e vamos subir o nosso Rick de barrigas. Aí, a menos velocidade. Bom, vamos para a luta. Vamos ouvir o que é que os referees, os árbitros têm a dizer sobre este lutador. Porque o que eles me vão dizer vai ser muito, muito, mas muito importante. E eu sou obrigado a ganhar esta luta. Se eu perder esta luta, acaba-se a carreira do Rick de barrigas-fazeres. Por isso, Zezocas, antes de irmos para a luta, bora rebentar aí com esse botãozinho do like para dar aquela sorte gigante ao Rickzão. Zezocas, às 15 vamos ter unboxing épico de prendas enviadas pela Like a Player. Às 18 horas é este UFC. Ao meio-dia tivemos Ratchet & Clank. E vou lançar um jogo que foi enviado pelo Echo Play que eu ainda nem sequer experimentei. Que é isto que está aqui por volta das 19h30. Earth Defense Force 4.1. Não sei. Vamos experimentar. Ainda eu vou instalar. Bom, bora. Estou muito a concentrar, Zezocas. Muito a concentrar. Muito a concentrar. O sol está um bocadinho para baixo. Deixa lá o Rickzão fazer isto. Ok. E vamos ver o que é que eles dizem no adversário. Saindo do vestiário e querendo dar um verdadeiro show. Calma. Calma. Haru Takahashi. Este jogador é um generalista. Ele tem todas as ferramentas para qualquer tipo de combate. Estou tão talazas. Muito cansado em todas as modalidades de artes marciais. Saiu já às 15h do canal. Estou tão talazas. Eu não sei o que faça. Eu não zoava a mensagem da lista. É bom em tudo. Bom, bora. Ai, Rick. Por favor, ganha-me isto. Ganha-me. Olha, olha, olha. É aí. Já começa. Dá-me a lá disto. Oi. Oi. Bem. 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 Olá. 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 A sério? A sério? Calma. Isso. Olha. O gajo não quer. O gajo não quer. Ah, não queres? Estou a andar aqui. Anda aqui. Ai, falhei. Falhei. Olha o gajo defende-se. O gajo defende-se. Sai, 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 sai. Como é que eu mando o chão e não dou cabo já dele? Essa é a pergunta que eu me faço. Essa é a pergunta que eu me faço. Como é que tu não acabas já com a cena da Falken? Como é que tu não acabas já com a cena da Falken? Tá, Zé? Sproul, Sproul, Sproul. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tá, Zé? Vamos agora para vocês que faz lá uma coisa daqui, ó. Sai daqui, mano. Bora, bora, bora. Pira, levanta, levanta, levanta. Isso. Sai daqui, Zé. Sai daqui, Zé. Vamos lá nisto. Vamos lá nisto. Calma. Vai Êêêêê Isso Toma Aí eu estou lá acertado Vai Vai Olá Calma Sai Não consigo fender isto Como é que é possível Não consigo fender isto Olha para ele Ele é boa É rápido do chão Isso Guarda fechada Anda guarda fechada Isso Sai 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 daqui bebê Sai daqui bebê Respira respira Isso Que graça Vem Vem Olá Olá Calma Vem Vem Bora 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 Toma 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 C'est fini C'est fini C'est fini Já devia ter acabado Era mais tempo Ai Ai Fico mesmo em brasa Fico mesmo em brasa C'est fini 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 Quer vir ir desse lado Tudo aí Fazer hashtag RIC DE BARRIGAS FAZERES Hashtag RIC DE BARRIGAS FAZERES RIC 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 DE BARRIGAS FAZERES Bora Opa 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 Olha Encerra em chave de ouro uma carreira Termina mesmo Termina mesmo Minha carreira Mesmo ganhando isto Ai Zés A sério que a minha carreira acabou Nem a campeão vamos Ai Zés Não Eu pensava que a coisa ia dar mais que alguém Coisita A sério Ah Não pode Zés Ele tem um massacre do caralho Se destes cais E acaba a carreira Não pode acabar a carreira Meu Ah Ainda falta para a apesentadoria Velhos Calma Que isto ainda tem que dar mais Meu Vamos ver o replayzinho Pega o cabo com ele Ai Bora Calma RIC Bom Bora Vamos voltar à academia E vamos ver o que é que se passa Zés Que eu ouvi ela dizer Termina a carreira com uma belíssima vitória Eu não posso acabar já Zés Esta carreira tem que continuar Eu ainda tenho muito fruto para dar Zés Não pode Não me acaba já com a carreira Calma 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 Eu sei que vocês estão desse lado comigo Zés O mundo das lutas Aposentado Você não Não tem indo Bem no outro Não tenho ido 21 vitórias e outro derrota Eu não sei porque é que eles dizem que eu não tenho ido bem O fato do seu contrato Não será renovado Não deve ser uma surpresa Tente alguns desafios de habilidades Para aprimorar o seu desempenho Aposentado Ah tu quer ser Vamos varrer Vamos varrer Vamos varrer Coisa Ah mano Não dá mais Finish-me Zé Acabou a minha carreira Fui dos porcos Zé Sério Como é que é possível Fiz uma finalização 19 KOs Tiki O's As derrotas foi 6 KOs Dois por não sei o que Por resistência Ou por árbitro Golpes 55% Ahia Não posso acabar assim uma carreira 131 passagens Ahia Não pode ser Zés Pode? Ahia Estou mesmo um discursoado Como é que eu acabei assim a minha carreira Prémios de carreira O que é que nós conseguimos? Nada Com prémios de carreira Tivemos um nocaute da noite Zés Em 32 segundos Um nocaute da noite E ganhámos o campeonato de acesso à cena A sério? Notícias Notícias nada Não é? Ahia Estou mesmo um bando de discursoado Zés Não estava nada à espera Eu pensava Bom vamos ganhar isto Vamos poder continuar Acabou Zés Acabou Não é? Rico de barrigas de fazeres Zés Ah aqui gajo Com mais derrotas que eu Meu Sabe que foram mais além do que tu Não é Rico? Foram mais Tu me defendes Tu me defendes Fartas de levar o focinho Estás à espera Rico Ah como é que é possível Zés Aí não estava nada à espera disto Não estava nada à espera disto Nadinha 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 É que não temos mais nada para fazer Atributos Habilidades Ações E não sai daqui Acabou Apresentado Fechou a loja Zés Estou bueda triste Bueda triste mesmo Amiguinhos Foi a carreira possível Do Rico de barrigas de fazeres Conseguimos ser O décimo terceiro melhor do mundo Um grande obrigado a todos Que desse lado Me acompanharam de forma épica E o que o Ricozão Vos vai pedir a vocês Com uma força brutal É que vocês me digam Se querem que eu comece Uma carreira de novo A tentar realmente ser campeão Qual o estilo de luta Que eu devo escolher Aliás Vocês A maioria de vocês Da outra vez escolheu Esta Foi a MMA Mixed Martial Arts Houve muitos de vocês Que eram o Muay Thai Muitos de vocês Que eram o Kickboxer Não sei Digam-me vocês O que é que querem que eu faça Se querem que eu volte Com o Rico de barrigas de fazeres Se querem que eu crie Uma Ricardina Seria engraçado Criar uma Ricardina Mas eu acho que não vai muito longe Porque não há assim Tantas lutadoras femininas Para fazer uma carreira Acho que tenho a impressão Que não dá para fazer Uma carreira feminina Se der Eu não faço ideia Não sei Zés Digam-me vocês nos comentários Fica na vossa mão Se querem que eu termine A série por aqui Se querem que eu volte A fazer uma série de novo Não faço ideia Agora Eu fiquei mesmo Não estava Nada 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 À espera disto Nada 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 Estava à espera Ok Estou perto À aposentadoria Mas tipo Nada É que temos ações Dinheiro para gastar E nada O lutador ficou em 13º do mundo E fechou aqui a loja Fechou mesmo aqui a store Não é Zé Zócar Fechou a store Como é que é possível Estou bem Estou bem triste Como é que deixaram-se acabar Porquê Porque perdemos o Mas eu não percebo Não faz muito sentido Tendo em conta Que eu tenho 21 vitórias E 8 derrotas Estou mesmo De discursoado Estou mesmo Em baixo Não estava Em mim Nada à espera Bom Amiguinhos Vejo-me ficar por aqui Olha Espero que vocês tenham gostado Se vocês não quiserem mais O Rico não traz mais Também não tem problema Porque estão a inserir jogos novos Estão a inserir séries novas Está em muita coisa O FIFA agora também voltou ao canal Vou andar a jogar FIFA Mas digam-me vocês Fica na vossa mão Não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso Adicionem os favoritos E nos comentários Digam-me por favor O que é que é que o Rico faça Começa a carreira do zero Para começar Que tipo de estilo de luta Qual a categoria Pesos leves Pesos médio-leves Pesos médios Pesos meio-pesados Pesos pesados Pesos tanques Digam-me vocês Com vocês é Rico fazeres Até à próxima E fui E acabou a carreira Do Rico da Barriga e de Fazer Mas pelo menos saímos Pela carpeta vermelha Pela porta de ouro Acabámos o adversário Com uma pinta do cara E fui Obrigado